Dia de jogo. Bora lá? Torcer pro Brasil! Tô aqui, meus irmãos, assistindo um jogo, entendeu? Que me chamaram. Aí tem cachorro, tem criança, tem careca, tem tudo. Tem Thalita, Thalia, Emily, Babão, com a mesma energia. O Luca super concentrado, ele finge que gosta de jogo, gosta, sei lá. Tô aqui com um casal de sapatão, aqui voltaram pra Brilhasa, separaram. Tá tudo certo, entendeu? Aí tô aqui. Tô analisando a bicicleta e tudo. Daqui a pouco vai ter uma bandinha. A casa é uma delícia, viu? Tem uma praia bem aqui na frente. Aqui tem uma energia meio caótica, muita comida, carajé. Viu? Fiquem aí. Se rolar alguma coisa interessante, eu fico pra vocês. Se não rolar, não fico. A impressão minha, eu tô achando a Leite muito papuda. Perguntar se ela tá tomando muita cerveja. E a Leite é aquele tipo de pessoa que vai ser. Ela vive o jogo todo pro telefone. Tipo, vai vir perto de um gol. Ela primeiro gritar, entendeu? Tipo assim, como se tivesse interessado no futebol. Olha, tapioi. Pra você ver. Aí tá ali perto da trá, velho. Vai chegar. Olha, presta em sal. Olha o chão. Ah, pronto. Porque não foi. Daqui a pouco ela volta pro celular pra ver o look. Aí quando todo mundo grita, ela grita junto. Me dá uma raiva quando a Leite traz os cachorros dela. Porque os cachorros dela ficam latendo o tempo todo. E cagou ali perto da feijoada. Na hora que eu ia comer feijoada, eu não quis mais feijoada. E é um cachorro salsicha. Olha, entendeu? Espaçoso. E olha que o lado do cachorro. E ela ama. Olha, o cachorro também chorou latendo o meio do jogo. Tá vendo? Não pode trazer cachorro quando tiver muita gente. Eu tenho cachorro. Eu sei o que é isso. Cachorro e filha, a gente só cuida dos nossos. Aí tá todo mundo aqui detestando, fingindo que ama. E se disser alguma coisa na internet, vão dizer Meu Deus, os doguinhos não. E eu amo cachorro. Eu tenho três, né? Tá aqui, Emily. Simpática como sempre. Mas olha como eles combinam narizinho com narizinho. Babau sempre no universo dele. Ninguém sabe se tá sofrendo, ninguém sabe se tá feliz, ninguém sabe se tá em casa, se é privado. Entendeu? Eu nunca sei como... Eu nunca sei como realmente ele está. Parece que tá sempre em pânico. Ó. Babau! Aí voltou pro celular, alface aí. Você vai ver aí. Presta atenção aí. Olha, olha. Tá indo lá. Vai perto de boa. Ó. É olhando aí. É olhando aí. É agora, olha agora. Olha. Olha. Parece que ele tá torcendo de começo. Pronto. Viu que não era. É energia. Já mudou. Aí tá ali a mosca da feijoada. Onde ele ia pra servir a feijoada e ia embora. Não aguenta mais, ó. A demora tá perto, o povo comeu. Já esquentou essa feijoada três vezes. Olha a mosca. Já começou a rolar um estresse. Aí a Emely mandou a Thalita prender os cachorros, olha. Aí a Thalita disse que não vai prender. Eita, Emely. Trouxe a sua também, foi. Emely jogou um shortinho beiracu, olha. Tá nem aí. Foi a torcedora, onde ela já tá já. E pulou pro acarajé. Entendeu? Deus que come. Eu gostei desse vestido dela. Parece que tá meio levinho, fofinho, né? Vou comer um pouquinho. Olha o cachorro atrás. Olha o rabão do cachorro. O Lucas, ele realmente se entrega pro jogo. Ó. O que é isso? Mosquito assado, é? Eu não sei se tá meio crua. Não é? Olha. Mamãe frita bem fritadinho. Cadê essa aqui? Tá com carinha de boa essa. Eita, chegou a Amanda e a André. Pronto. Quem chamou? Oi. Pronto, chegam bem quietinhas. Mas daqui a pouco é o caos. E o cachorro do rabo dura atrás. Eita, sentou no lugar. Eita, cranco. Agora que o Brasil perde. É bom que elas vieram no verde e amarelo, né? Parece que elas forçam pra um barzinho. Meninas, vão beber o quê? Rainha. 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 É, como foi rápida. Traga Itaipava. Traga Brahma, que elas chegaram. Só que no seu burro. O carecão ali, ó, é capeste comendo. Já vai na quarta pratada de feijoada, entendeu? Eu não sei, eu assisti o jogo. Segundo tempo todinho, ele ficou ali, ó. E essa casa bonita, hein? É deles ou é alugada? Eu acho que é alugada. João! Vem cá. Por favor. Vem cá. Viu, Jiro? Eu perguntei a ela que casa bonita ela fez. É alugada. Sua funcionária. Sua funcionária. Diga. Ela até não alugou, não. Viu? Queimou logo. Tipo assim, olha. Não, me perguntou se ela é alugada. Eu não. Eu disse assim, que casa bonita. Vigia na terra, cara. Olha, vigia na terra ela. Não acredita. Não, ela já soltou. Ela é alugada. Entendeu? Precisa não, mulher. Dizer que isso é feio. É com seu patrão. Nervosa. Mulher, mulher, não. Não é delicional com ele, não. Você não sabe que ele gosta de aparecer. Pra fingir com as coisas dele. Você sabe. Todo mundo sabe. A família dele toda. Que ele tem que vigiar ele. Que não vale nada, entendeu? Meu Deus. Assim que eu cheguei, gostou da casa. Ainda bem que você me disse que era alugada. Isso é feio, mulher. Tem que se exibir com as coisas da gente. Já passou essa fase, essa época. Que é isso aqui? Sopa do amendoim, é? Vigia. Isso. Deu um pouquinho. Quero nada, meu irmão. Olha. Olha, que tem mais, olha. Olha, que chique. Quem tá cozinhando, você é? Não. É não? Não, só nos bastidores. Você faz o que aqui na housing? Eu tô cuidando do menino. Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. Por quê? De boa não, meu irmão. Pare com isso. Não diga isso. O outro me deu um chute na canela. Mas ele vai crescer um dia. Quando ele crescer, eu pego ele. Uma boa. E o que é que temos? Um? Uma feijoada. Uma feijoadazinha. Borbulhando. Cadê? Você que fez? Meia patrô. Delícia. Um suínozinho. Um suíno, detesto. Vamos. Uma calabresazinha. Uma calabresazinha com charque. É aí, eu adoro. Bote pra rombar, bote. Tá com força. Um torrezinho que não pode faltar. É isso. Um torrezmão. Uma, uma... Nem era sabe. Couve, isso aí sim. Sim. Couve, sim. E aqui, um urvinho de cordão pra dar substância pra mais tarde. E uma farofinha. E uma farofinha. A Reinalda tá aqui já se acabando. E meu filhão do torrezinho. Hum, o que é isso? Amendoim com charque. Amendoim com charque. Caldinho de feijão. Caldinho de feijão. E temos a feijoada. E a feijoada. Bota tudo pra amendoim, vem só. Pode sim. Andréia, Amanda. Não. Não vou comer. Não vou comer. Vai comer, meninas. Que acaba. Não, simbola. Aqui, já peguei, olha. Vai, vai logo. Vocês estão com fome? Vinha de peneido. Tapinão. Vão, vão. Ficam com vergonha. Vai, mulher. Vai comer, Amanda. Gente, a Amanda quer comer, viu? Feigrinha. É doida por ela, né? Riada, né? Os quatro peneiros, né? Chorou e tudo. Viu quando você apagou, viu? Olha quem fala. Tem vergonha, né? Passar essa vergonha na internet e terminar. Tá com cara de acabado pra uma pessoa. Oxe, o quê? Olha, de boa. Ah, não. Pra que viver, ela dizia. Olha. Você não ficou com seus amigos no meio, não. Tá todo mundo mandando mensagem. Tá ali mandando mensagem pra mim. Oxe. Ela disse assim, manda um vídeo bem triste. Eu mandei. Eita, ela veio de salto pra pra... Eita, crânico. Ei, que massa. Esse é o piso, é? Olha. Olha. Que massa essa casa. Olha o piso. Eita, a casa toda, é? De quem é esse quarto? Da Dalita. Volta, ela mijou dentro. Foi. Eita, água cebosa do crânico. Ô, gente. Menina. E ela fez o quê? Vomitou, foi? Aí, eu acho que ela usou o caíço. Da Dalita cebosa do cão. Deve ter cagado. Ela usou o caíço. Deve ter cagado. Eita, matou toda a estética da casa, olha. Dalita é porquinha, viu? E o namorado dela tem caído e não gosta de tomar banho, não, também, viu? Deu certinho, viu? Essa é muito boa. Olha que água pode, meu irmão. E aí, os olhos, os anelzinhos dela aqui, da Shein. Menino. Pega aí, graça. Deixa eu mostrar o parque. Eu até peitei em tudo aqui dentro, meu. Cadê? Eu te peitei. Água pode do cão, que é o caldeiro da bruxa. Sai, graça. Sai. Mas eu tô chocado com essa casa ainda. Olha o piso, velho. Diga aí, graça. Que espetáculo, velho. De quem é, hein? Olha que pôde. Gente, que coisa mais linda essa casa. Cadê? Tem mais quarto, é? É, mas aqui é o meu. Vocês estão hospedados aqui, é? Ainda alugou. Vocês alugaram? Olha, ela veio de salto. Tô chocado, viu? Esse é o seu, é, graça? Eita, porra. De quem é, hein? Eles me dão? Olha. Que bom gosto, viu? Olha os palcos pendurados. Tô chocado com a casa. Chocado. Tá vendo? E vocês eram tudo pobres, né? E hoje pode fazer esse luxo. Graças a Deus, meu pai. Oi. A gente é uma de quarto, 50 anos de incisa. É. É o quarto que é 50... 50 anos de incisa. 50 anos de couro, né? Sinto de longe o cheiro do couro. Se beijar, a Thalita deve ter dado banho nesses cachorros lá naquela banheira. Que não é possível que a água tá daquele jeito. E eu acho esse cachorro na cara dela. Não é? É a cara da... Eu acho o cachorro na cara da Thalita. Olha, derrubou, velho. Na cara dele. E eu tô sem saber se essa menina é filho dele. E eu tô com vergonha de perguntar. Perguntar depois, mas ela tá ali. Eita. Ele assistiu o jogo todo, não foi, meu amor? Lady, esse óculos aí ainda não tem lugar nenhum. Porque vai ser da minha coleção da Chili Beans. Né, lindo? Diga, bota aí outros rostos pra gente ver também. Velho, como combina pra todo mundo. Ó, como veste bem. Eu acho que esse vai ser o que mais vai vender. Diga. Não é diferentão, foi eu que escolhi. Ó. É. É, combina com todo tipo de rostos. Foi isso que eu escolhi. Bota aí, Lucas. Ó. Diga, tá vendo? É estiloso, entendeu? Não é extravagante. É lindo esse óculos. Pô. Bem gringo, entendeu? Bota aí outro rosto pra gente ver. Cadê? Bota, amor. Cadê, cara? Ela com medo de combinar. Ei. Não, ei. Ei, combina. É impressionante, pô. É sério. Depois vocês vão olhar como é que fica. Bota aí outro rosto pra gente ver. Vai. Aí também tem óculos. Tá aí em qualquer óculos botar. Mas, ó. Ficou lindo, velho. Esse óculos é perfeito. Não saiu em lugar nenhum. Vai ser na minha coleção. Agora em junho. Agora limpa a lente. Ele tá podre. Bota aí outro rosto pra gente ver. Bota aí outro rosto pra gente ver. Bota aí. Ih, não. Ei, ei. Ih. Ai, moleque. Ei. Reginaldo, rosto. Pega aí, Calbi Peixoto. Não é a cara da cachorra. Oi. Oi. A cara da cachorra, meu irmão. Oi. André, tá se acabando de fome, né? Eita, chegou a simpática. Sempre maravilhosa. Sempre assim. Sempre positiva. Ó. Olha a cara da menina. Não deu um olhar a ninguém. Entendeu? Ó. Falou com a mãe. Ela tá linda. Ela tá. Tá crescendo linda. Porque eu pensei que ela ia ter os olhos de peixe mortos do João. Mas não. Ela tá linda, linda, linda. Ó. Agora sim. Lara. Larinha. Ai, como é fofa. Mas eu amo essa pestinha. Larinha. Eu amo. Ela é muito debochada, essa menina. Larinha. Bora. Agora. Vem, minha bruxa. Olha. Vem. Vem. Vai. Vem. Vai. Vai. Foi pênalti. Pênalti. Gente, a energia de vocês tá péssima, viu? Não saiu um gol. Tá péssima, péssima. Deus me livre. Vai embora. Vem embora. Não soubesse que eu nem vim. Não, não, pô. Oxi. Será que não foi tu, hein? Não, não, meu amor. É, no último jogo deu de 6x0. Eu tava assistindo sozinho. Ah, 6x0. Foi não, no, no, no. Nos chineses. Deu, hein? De nada. Vem embora. Sai, sai, sai todo mundo. Gente, por que o Marinho não foi, hein? Faltou o Marinho aí. Ele tá no Flamengo. Isso é o que, hein? 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 Isso é o que? Ei. É, é, largata, é? É ova de peixe. Oxi, a gota é quem come isso aqui. Olha. Tá, tá, dó. É o que é assim? Ah, é comendo. É, que é, Bri. Gostoso. Oxi. Oxi, nunca vi. Parece um negócio, né? Parece que a gente via na televisão antigamente, o povo comia na Tailândia. Olha. É. Como nada, não serve a... Nunca vi. O povo comia na Tailândia. O povo comia na Tailândia. Amiga, foi eu sem querer. Foi, amigo. Você me dá de pôr. Eu empurrei ela ali. Amiga, foi sem querer. Me desculpa. É coisa de nunca, né? Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Energia. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Oxi. Puxa. Ei. Menino, pênalti. Emoção. O Brasil... O Brasil precisa da sua energia. Vamos. Bota pra roubar a porra. Vai ganhar. 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 Joga com a sua energia carregada bem longe, viu? Homem. Tô estressado aqui com todo mundo. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Tomei a aranha? Ele pega a bebida da mão dos outros aí. Tô nervoso. Tô nervoso. Eu também tô, velho. Gente, tô todo arrepiado. Todo arrepiado. Será que o Brasil... Gente, pelo amor de Deus. Esses estão sentindo aí. Temos chance. Temos chance. Temos chance. Temos chance. Gente, a energia de vocês é péssima, viu? Tô todo arrepiado, ó. Vai ganhar. Vai ser... O Brasil vai ganhar. Ele vai com os pênaltis agora, ó. É. Ah. O Brasil vai ganhar. O Brasil vai ganhar. É. O Brasil vai ganhar. tudo arrepiado, ó. O Brasil vai ganhar. e o que é bom tem uma música bem linda mas ele chegou aqui me botou a cabeça por mim aparece você não quer me dar 1 Um, dois... 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 Música 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 O que você quer? É misterioso Vai, vai Muxi É você Vai, vai, vai Ela tá doida Música Seu guarda seja teu amigo, me mata, me prenda, faça tudo comigo, e mais não me deixe Ficar sem ela Hoje o que? Você tem cara de problema É só o que eu amo A resposta Onde vai? Vai, vai Arrocha, arrocha E mais não me deixe Ficar sem ela Agora pronta, agora pronta Bora, bora, bora Música Quem sabe canta? Vamos lá Vamos lá Música 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 Cadê? Levanta Levanta Eita 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 Desembeixo E rodou Foi De novo Vamos E vai parar onde, hein, macho? Olha, vai levantar Levanta Levanta O Pai responderá Filho, tudo que é teu Eu vou trazer nas tuas mãos E tu se alegrarás Nas tuas mãos E tu se alegrarás Tem três meses, meu irmão Não comia, hein, tá? Três meses Aí está vendo até a tiara amanhã Esse que já está descendo quadrado Sabe, isso aqui é um novinho, não é peitinho Tem que namorar, Amanda Tem mesmo, eu acho que a polícia ficou no psicopata Assinamento, estressada Três meses você não namora Deixa que eu fui famosa Três, três, três Amigo, deixa eu fui famosa Oi, meu Eu tenho medo que os caras só querem meu dinheiro agora E eles pedem piques a vocês? Os homens pedem piques a vocês? É, tenha dúvida Vou dar muitos Alemão, meu irmão Os homens pedem piques? Eu entendo piques Estou fazendo piques Amigo, foi porque você disse naquele dia que eu estava comigo Ninguém me quer mais de graça na tua E eu fiquei sabendo uma coisa Eu fiquei muito feliz de você Que você vai entrar pra faculdade Vai ser enfermeira É, eu Alguém me disse que você... Eu? Enfermeira? Eu vou muito Eu vou trabalhar fazendo minhas públias, meu amor Não vou fazer curativo Vou não, meu amor Vou acordar é meu dia, todo dia Venha, doutor Não, eu ainda não quero fazer faculdade É demais É, eu ainda não quero fazer faculdade É, eu ainda não quero fazer faculdade É, eu ainda não quero fazer faculdade Gato tudo na roupa, né? Eu amo Só não ganhei o dente, não foi ainda Ei, crocucrá Deixa eu dizer Meu filho, Itafu, uma flopação É só passar Uma foto com você, bombom Olha Bom, bom Cinquenta e três mil curtidas Ander, você anda interesseira pro meu lado, Ander Não, é energia, eles gostam de nós A história é energia Olha Eu também quero tirar mais uma Não, vai tirar foto nenhuma Aí, pra lá Bora Ai, pra cá do caceta Meu, hein Ai, tem bora, menina Ai, a gente fica se rebegando Ai, vai tirar esse pinhão da testa Eu sou a Sabrina Eu sou a Sabrina Sato Eu sou a Sabrina Sato Não, irmão Para de se iludir Eu digo, olha O sinal da Sabrina Sato é pequenininho E marronzinho no meio da testa Saiu um bichão pretão Pega ali uma sombrinha Pra você parar Deixa eu ver Mas é a única brasileira que tem Olha Queria eu ser Andréia, você acha que ela não ser a Sabrina Sato Eu acho ela parecida assim Não, meu irmão Você tá doido Ela já tá vindo até Ela japonesinha Para, gente É verdade Como é feia Materialmente feia Se eu puder dar um conselho a vocês Não queiram ser bonitas não O povo tem muita inveja de mulher bonita Eu quero ser essa mulher bonita Eu quero ser essa de cara limpa Linda, maravilhosa Olha, vive todo dia no Botox Fazendo coisa Botando coisa em boca Botando coisa em É de nascença Andréia É de nascença mesmo É de nascença, viu Andréia Eu nasci assim Andréia Quer se botar Tudo no arrompo Ela não vai comprar terreno não Pra um dia isso tudo Acabarão ter os terrenos Não, não É tudo na roupa Não tem dinheiro não Não tem dinheiro O Zé Luceno Sabe quem eu descobri Que tá vivo ainda? O Zé Adolfo Você acredita que morava perto da sua casa? A gente tinha medo, né? Oxe, não era não O pessoal dizia que ele virava bicho Aí eu passei por lá no dia da procissão Aí eu fiquei Zé Adolfo, Zé Adolfo E aí a mulher disse O Zé Adolfo tá vivo Eu digo, não acredito Era cada carreira do que a gente dava Diga Quando a gente viu o Zé Adolfo O Zé Adolfo é casado Acho que eu vou casar com ele É o Zé Adolfo Não, ele é solteiro Ele é solteiro O Zé Adolfo Ele tá com quantos anos? Você me apresenta O senhor Tassili Ele é aposentado O senhor Tassili Ele tá com quantos anos? Eu acho que Com 120 Não O senhor Tassili Tá com o que? Com 90? Com 120 Não, o senhor Tassili É antigão também, viu? Tem 120 Tassili É, durinho, durinho Ele tava passei por aí Que é, né? O Zé Adolfo é aposentado? É, lha Porque se ele for aposentado, top É a gente Pelo menos eu não vou pagar piques Que agora o povo tá me pedindo piques pra ficar comigo Sim Entendeu? E coisa boa é o cara pegar Casa de praia, né? Pra vir com os amigos, né? É Muito bom, né? Sempre fiz isso Desde que eu vi a tanto É um bom As melhores resenhas que tem Você pega a casa de praia, né? Pra vir com os amigos, né? É Melhor resenha O meu dinheiro mais bem empregado que você dá É verdade Entendeu? Tem viagem pro fim do mundo Que seja melhor do que você pegar Uma casa de praia E juntar os amigos Não é só casa luxuosa, não Porque ia pra mim As casas que eu pegava com o menino Oxi Caindo despedaço Na praia do Pebre A gente se divertia pra caralho Faltava água Faltava tudo As pessoas tem que fazer mais isso, sabe? Cada um dá um tostãozinho ali Vão pra casa de praia, bora Mas o povo também Tem um povo que só quer se junta Pra chegar Pra ficar brigando Oxi Tem que ser feliz, amor Botar uma música Resenhar Uma rindo Amém Jesus Ela tá em qual? Ela tá em qual? Ela tá em pava já Eita, pra quem ia dormir, hein, Honey Aqui não tem tempo Tem não Aqui tem dinheiro que você não botou Enquanto tiver Eita, isso Cruzou a perna, meu amor Vai até de manhã Eita O bom da vida é isso É ser feliz Isso Os caras bebem pouco, velho Babau Meu amor, você nem deixa Quando eles vão olhar no freezer Só tem gelo Os caras bebem pouco Porque a senhora chega antes, né, meu anjo? É uma lambique, Andréa, viu? E outra, ela derruba todo mundo, viu? Que a colega bebe, viu?